Morales Tapês Orientais, aqui no Shopping Eldorado. Aí você vai falar assim, mas eu também não tô precisando tanto de tapete, né? Posso deixar pra outra ocasião? Olha, você vai perder, porque quando o Morales se consente usar dessa coisa que ele tá fazendo, de 10, 20, 30, 40, 50, ele vai ter um troço. Olha isso aqui. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer imensamente a todos os clientes e amigos que estiveram na nossa loja esse último fim de semana. Muito obrigado pela sua visita. Você que não veio, por que você não veio? Você tem que vir, dá uma olhada na sua sala, eu acho que você tá precisando de alguma coisa, não tá? Você não vai perder uma moleza dessa. Vamos lá? Olha isso aqui. Começa. Aí ia ser de 10. 10 reais. Olha aqui, ó. Olha. Olha só, 10zinhos. É demais, né? É muito barato. A vista ou cartão, 10 reais. Nossa, aqui... 20. 20. Vem cá. 20 reais. Ó, esse aqui, 61 por 1,22. 20 reais. Agora, de 30. Vamos lá. Olha só, 92 por 1,52. 30 reais. 40zinhos. É banana mesmo. Banana não é. Aqui, passadeira. 76 por 1,83. 40 reais. 40 reais. 40. Piada. O que é esse vermelho aqui embaixo? Ah, não, esse é outro. Tá, tá, tá. Esse ainda não tá na promoção, mas vai entrar logo mais. 40. E aqui, pra você babar, 1,22 por 1,83. 50 reais. 10, 20, 30, 40, 50. É o preço do Dury aqui no Morales Tapete. 10, 20, 30, 40, 50. E Gabê. Gabê é o que tem de Gabê. Gabê é uma loucura. Olha. Gente, é uma paixão. Olha os tamanhos. Tem de tudo. Olha que padronagem bonita de Gabê. São lindos, né? Eu amo essas cores. Tem passadeira? Tem passadeira, ó. Olha a padronagem. Olha a cor, gente. Que paixão que é. Olha, Gabê quadrado, redondo. Do tamanho que você quiser. Tá? Não falta... 1,5, 2 metros. O que quiser de Gabê tem. Não falta Gabê pra ninguém. Não falta tapete pra ninguém. Com o preço do Morales, não tem nem o que dizer, gente. Shopping Eldorado. Shopping Eldorado e Shopping Jardim Sul. Domingo nós vamos estar abertos esperando você. Certo? Telefone. Aqui, 212-0304. Sabe de uma coisa? Eu vou mostrar mais. A gente volta já. É isso aí. Vem.